PSD, não. PSB, deputado Bira. Presidente, nós somos favoráveis à emenda da deputada Regiane, entendemos que não há nenhuma complicação na execução e na compatibilidade entre a emenda e o texto aprovado da relatora. Pelo contrário, isso se soma, ela traz mais detalhes, mais esmiúça, mais como que essa legislação será aplicada a cada empreendimento e ela não afeta os pequenos empreendimentos, como alguns aqui disseram. Ela vai exatamente ao encontro daqueles que são os grandes empreendimentos, como o shopping center. Portanto, é uma emenda meritória e que realmente merece o respaldo de todos nós. Por essa razão, o PSB orienta sim, seu presidente. PSD.